Bom dia pessoal, tudo jóia? Fala Pedro, obrigado, obrigado, bom dia pra todos, muito contente de estar aqui, poder compartilhar, de cima e embaixo, puxa e vai, vambora! Muito bom compartilhar um pouquinho com vocês, das minhas histórias, das minhas vivências e se eu conseguir fazer com que vocês saiam daqui um pouquinho mais felizes que vocês entraram, eu também vou sair daqui muito mais contente, tá bom? Aí tem algumas versões do Giovanni, né? Giovanni jogador, Giovanni pai, Giovanni cozinheiro, a gente tá sempre em busca das nossas melhores versões e é sobre isso que eu vou falar pra vocês hoje. Então aqui, a primeira versão. Olá meus queridos! Não tá passando, passou. Aí ó, a primeira versão do Giovanni, bem novinho, eu tenho três irmãs, meu pai era militar, eu judiava muito das minhas irmãs e ele falou, ah, você vai judiar, você vai judiar com regra, né? Com alguém do teu peso, do teu tamanho e me colocou no judô. Então, sete anos de idade eu comecei a lutar judô e o esporte entrou na minha vida de uma forma arrebatadora. ali, primeiro contato com a disciplina do esporte, o respeito, principalmente do judô, né? Que tem toda uma reverência a Jigoro Kano, aquela coisa toda. Fui bicampeão mineiro de judô, né? Mas eu comecei a crescer muito, crescer muito e o tombo começou a ficar grande. E, mais ou menos em 82, 84, a seleção brasileira de vôlei foi campeã mundial e vice-campeã mundial e vice-campeã olímpica. E todo mundo da minha turma queria jogar vôlei. Então, fomos todos para uma escolinha, qualquer cerca, qualquer arame, qualquer quadrinha, era o suficiente para a gente jogar. Ficava a tarde inteira, estudava de manhã e a tarde inteira jogando vôlei. Por que eu estou contando essa história? Porque eventos como esses, situações como essas são boas para a gente. Porque, às vezes, a gente nem sabe o que a gente vai fazer ainda, mas tem uma sementinha sendo plantada dentro da gente. Então, meu pai, com toda a disciplina de um militar, falou, você vai fazer esporte. Beleza, vamos fazer esporte. E assim começou a minha transformação. Logo depois, veio a primeira convocação para a seleção brasileira. Eu vivi algumas coisas muito interessantes, gente. A minha irmã mais velha jogava vôlei. Um dia ela chegou em casa com um bolinho de dinheiro assim, jogava para cima o dinheiro, dando uma gargalhada. E eu falei, caramba, esse negócio dá dinheiro. Eu também quero. E logo em seguida ela foi convocada para a seleção brasileira infanto, trouxe para casa a camisa da seleção brasileira. E eu dizia, pô, mas a minha irmã, se ela é minha irmã, pode, eu também posso. Isso era em juiz de fora ainda, aqui pertinho. Mas nem time de vôlei profissional tinha. Tinha um professor fanático que enchia a Kombi de garotos e levava a gente para jogar vôlei. Então, esse foi o meu começo. Um começo de muita insegurança. Quando eu ia jogar em Belo Horizonte, eu me sentia realmente acuado. Recebia, sofria bullying. Porque, pô, lá vem os caipira para jogar, os caras batiam na gente no sentido figurado, né? Tratavam a gente muito mal. Mas com a camisa da seleção brasileira da minha irmã, com o tênis que ela trouxe, eu ficava fortão. Então, no começo, a gente precisa muito de confiança. Aí as coisas começaram a mudar. Porque eu fui convidado para sair de Juiz de Fora e ir para São Paulo. Uma mudança completamente, uma mudança radical. Deixar o convívio e o conforto da minha casa, né? O convívio do meu pai e da minha mãe, para ir com 16 anos de idade para São Paulo. Eu estou falando, gente, disso de 1986. Então, não tinha todas essas ferramentas e essas facilidades que a gente tem de se comunicar hoje. Então, era uma mudança radical de vida. Mas assim eu fui, cheguei em São Paulo. Morava numa casa do atleta, outros 23 garotos, vindos de várias partes do Brasil. E lá eu comecei a entender de verdade o que um jogador de vôlei fazia. O que tinha que treinar, como tinha que treinar. E comecei a suportar o quê? Um processo de transformação. Que processo é esse? Para a gente subir no pódio e para a gente alcançar os nossos sonhos, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se transformar, a gente tem que melhorar. E esse processo, muitas vezes, ele é duro. Você tem que ter resiliência, você tem que ir para cima. Ainda mais quando é sonho. Porque quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, a gente cria um cenário, cria uma imagem mental clara e convincente do que a gente quer. Aquilo ali é combustível para a gente suportar todos os dias o esforço, a dor, a dedicação que a gente precisa para ficar bom em alguma coisa. Então, começou dessa forma, porque é o seguinte, eu tinha um talento. Todos nós temos talentos, tá? Todos nós temos uma força dentro da gente. Os meus talentos, eu tenho uma envergadura de 2 metros e 15. Eu salto quase 1 metro do chão. Então, esses eram os meus talentos, desde os meus 14 anos de idade. E isso eu usei, comecei a usar desde muito cedo. E a minha pergunta é, vocês usam os talentos de vocês? Vocês usam as forças de vocês? Então, é isso que vocês têm que encontrar logo. Quais são as minhas forças natas? Aquilo que eu nasci, que eu sou bom. Todo mundo tem, né? Mas aí, depois, veio a realidade. Só saltando e com essa envergadura é suficiente para ir para a seleção brasileira? Não. Quando eu cheguei em São Paulo, o técnico virou para mim e falou assim, Giovanni, eu não sei se você vai ser um bom jogador de vôlei. E eu dei aquela gelada, né? Eu falei, mas por que, professor? Ele disse, a bola não encaixa na tua mão, cara. Quando você ataca, a bola vai para tudo quanto é lugar, menos para lá onde ela tem que ir. Quando você faz uma manchete, a bola espirra, parece uma quina. Como é que você quer ser um bom jogador assim? E aí, eu percebi que ele estava me testando. Eu falei, mas professor, ela nunca vai encaixar, não? Eu estou começando a jogar agora. Ele falou, eu não sei, depende de você. Aí, eu falei, não, eu vou mostrar para o senhor que essa bola encaixa na minha mão. Na época, o Montanaro era um dos grandes jogadores de vôlei do Brasil, da seleção brasileira, número 4. E ele jogava no Banespa. Ele me chama no canto e fala, Didio, é verdade, a bola não encaixa na tua mão. Mas você faz o seguinte, cara, pega a bola, vai para a parede. Fica batendo essa bola na parede. Quando você cansar, teu braço doer, você para. E no dia seguinte, você faz um pouquinho mais. E assim foi. Todos os dias, batendo bola na parede, batendo bola na parede. Nesse mesmo momento, tinha no Banespa um treinador japonês chamado Nobuiro Imai. Ele tinha vindo do Japão para ensinar justamente novas técnicas. E aí, ele me chama no canto e fala, Giovanni, para encaixar a mão na bola, precisa fazer barulho. Barulho bom, encaixe bom. Parecia um Mr. Miyagi. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. E eu ficava, gente, o dia inteiro batendo essa mão na bola, até estalar, até dar o barulho. Barulho, barulho, barulho. E ele dizia assim, para encaixar a mão na bola é barulho, mas para fazer recepção boa, precisa da base boa. Gente, ele me colocava encostado na parede, uns 40 minutos assim, imagina que tem uma parede aqui. Me dava um livro para ler e eu ficava ali, fortalecendo a minha perna, a base, para poder fazer um passe bom. Aí as coisas começaram a acontecer, a gente começou a entender e eu comecei a entender que as respostas para que eu alcançasse os meus sonhos estavam muito mais dentro de mim. Porque era dedicação, era essa busca incessante para fazer essa bola encaixar. E aonde que a gente faz? Aonde que é o nosso palco, gente? Aonde que acontece? Nas 24 horas que todos nós aqui temos, ninguém nesse planeta tem um segundo a mais do que outros. Mas alguns aproveitam melhor do que outros. Então é lá que a gente tem que ganhar o jogo. Nessas 24 horas que todos nós temos, é lá que a gente ganha o jogo. É lá que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. E aí eu representei de duas formas essas 24 horas. Com essas esculturas todas cinzas, que não são feias, e depois com uma escultura toda bonita, como se fosse uma obra de arte. Na minha opinião, a gente tem que tratar essas 24 horas como se fosse uma obra de arte. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, cara, a gente tem que dar um show. A gente tem que dar o nosso melhor. Tem que estar atento às coisas que a gente está fazendo. Aos detalhes, sentir cheiro, sentir gosto. Bom dia, boa tarde, boa noite, abraçar as pessoas. Isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. E aí a gente começa. Porque a gente começa a prestar atenção, as pessoas vão dando oportunidades para a gente. E a gente vai crescendo. Aonde que foi determinante para o meu sucesso? Quando eu entendi que eu tinha que me apoiar em coisas concretas. Eu tinha que melhorar o meu passe, eu tinha que melhorar o meu toque, eu tinha que melhorar o meu bloqueio, o meu ataque. Todos os meus fundamentos. É lá que a gente tem que se apoiar, gente. São coisas concretas. Então, invistam na capacitação de vocês. Invistam nas habilidades. As habilidades naquela época eram umas, hoje, completamente diferentes. Gestão de tempo, conversas desafiadoras. Tem um monte de situações que vão fazer com que a gente melhore muito. Então, a gente tem que ter essa inquietude de estar sempre buscando uma condição melhor, uma performance melhor. Um aprendizado diferente. São os fundamentos. É a base de tudo. É igual essa casa aqui. Se não tivesse esses pilares bem feitos, a gente estava correndo um risco aqui dentro. Mas, quando tem uma base bem feita, a gente se suporta. Suporta o começo, as inseguranças, os desafios que a gente tem. Mas, base bem feita. Então, invistam. Invistam no conhecimento de vocês, nos ensinamentos. Tenham mentores. Tenham pessoas que vocês se espelham. Porque fazem uma diferença gigantesca no nosso crescimento. Tá bom? Eu vou seguir aqui, que meu tempo é bem curtinho. Outra provocação. Qual é o nosso máximo, gente? Nosso máximo é um jogo interno. A gente está sempre em busca de fazer um pouquinho melhor. De ter uma performance melhor. Isso, quem fala pra gente? Se a gente fizesse uma analogia lá ao salto em altura. Que tem lá dois metros de altura. Ah, você só pode saltar dois metros. Quem fala isso pra gente? Normalmente, são outras pessoas. Não somos nós. Mas, quando a gente se conhece, aí o autoconhecimento é fantástico. Onde que eu estou? O que eu sou bom? Onde eu quero chegar? Um pequeno planejamento. Entender o caminho que você tem que fazer. Desafio, gente. Se desafiem constantemente. Eu estou performando hoje. Amanhã eu quero melhorar um pouquinho. O que eu tenho que fazer? Coisas concretas. Invisto em coisas concretas. Mas, entender o máximo nosso é muito bom. Mas, a gente tem uma capacidade de se adaptar gigantesca. Então, o que a gente fez ontem, hoje, provavelmente, já está fazendo um pouquinho mais. E assim por diante. Sempre buscando algo maior. Aí tem uma definição de excelência da execução, que eu acho que é fantástica. Vocês estão vendo aí. Excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de grande intenção. Ou seja, eu quero e tenho que querer fazer bem feito. Porque você tem várias opções. Fazer bem feito ou mal feito. Ou mais ou menos. Você que escolhe. Então, tem que ter a intenção de querer fazer bem feito. E aí, esforço. Sem esforço não dá. E execução inteligente. Por que isso? Porque a gente tem várias opções sempre na nossa vida. É a gente que tem que escolher. E ali embaixo, representa a escolha sábia entre muitas alternativas. A escolha, no caso, aquilo que a gente escolher, vai ser o nosso destino. Então, gente. Escolham fazer bem feito. Escolham fazer da forma melhor que vocês possam. Porque a diferença lá é gigantesca. E quando a gente começa a fazer todos os dias um pouquinho melhor. Quando a gente coloca em um ano, dois anos, três anos. A nossa melhora e a nossa performance aumenta gigantescamente. Tá bom? Então, atenção na execução. Outra coisa, foco. Foco no agora. Tem muita gente que fica só esperando, carregando coisas do passado. Ou viajando demais no futuro. O passado traz depressão pra gente. O futuro traz ansiedade. Então, gente. Viva o agora. O hoje. O hoje é o dia mais importante que a gente tem. O problema é que a gente está sendo bombardeado constantemente. Pelo estudo aqui. Que tira a nossa atenção o tempo inteiro. E deixa da gente prestar atenção, por exemplo, no que eu estou falando aqui. Porque tem um monte de gente mexendo no celular. Não tem problema. Mas a gente está perdendo a oportunidade. A gente não está vivendo o hoje, o agora. E assim a gente está fazendo com um monte de coisas. E a gente não vive no máximo as experiências que a gente pode viver. A gente só está vivendo superficialmente. E isso faz uma diferença enorme no nosso resultado final. Então, faça gesto por gesto, minuto por minuto na vida de vocês. Dê importância pra ele. Porque o tempo é a nossa maior riqueza. Aproveitem o tempo de vocês. Tem muitos jovens aqui. E eu também. Não me considero velho, não. Eu sou eterno jovem, né? Meu nome já é jovem e italiano por isso. Mas assim, quando a gente é muito jovem, a gente acha, vai dar tempo pra tudo. O tempo passa rápido. Então, aproveitem muito o tempo e o dia a dia de vocês. Vamos em frente aqui. Eu adoro essa frase. Os amadores treinam pra um dia tentar vencer. Os profissionais treinam pra que seja impossível perder. Aqui nós temos profissionais, pessoas que vão se profissionalizar. Então, essa é a diferença. Amador, gente, pode tudo. Amador, se der errado, não tem problema. Domingo, por exemplo, eu vou fazer comida pra minha família. Se der certo, maravilha. Eu vou ficar feliz da vida. Se der errado, eu vou chamar o iFood. Resolvi o meu problema. Entendeu? Eu sou amador ali. Agora, profissional. Quando eu bloco um crachá daquilo que eu faço, da profissão que eu tenho, cara, aí não dá. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me apresentar. Eu vou fazer de tudo pra que eu ganhe sempre. Às vezes eu vou perder. Mas, porque o cara lá foi melhor. Mas não porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, essa dá uma diferença enorme. Essa frase está escrita lá em Saquarema, no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira. E eu acho ela muito interessante porque ela fala de atitude. E aí, falar de atitude, eu falo de mindset de campeão. A gente está na moda de falar sobre mindset de crescimento, que é essa inquietude. Na verdade, pra mim, isso é como se fosse uma pulga aqui atrás, gente. Então, assumam que todos nós podemos ter uma pulguinha aqui atrás da orelha, que fica constantemente perguntando pra gente. Giovanni, por que você fez isso aí? Giovanni, se você tivesse feito diferente? E se você experimentar um negócio novo? Então, gente, mindset de crescimento, mindset de campeão, é uma inquietude. A gente pode ser campeão olímpico hoje, campeão mundial hoje. Amanhã a gente está trabalhando de novo, em busca de ser bicampeão. E assim a gente chega aonde a gente quiser. Mas tem que ter essa inquietude, que constantemente está desafiando a gente. E aí, 95% das pessoas têm sempre uma desculpa. 5% das pessoas têm sempre um plano. 95% das pessoas dizem, isso não é meu trabalho, não. Meu trabalho eu já fiz. E aí parece que desligam e perdem a oportunidade de aprender coisas novas. E de fazer coisas novas, de crescer, por exemplo, na carreira. Então, me dá esse negócio aqui que eu faço, cara. 95%, tem sempre um problema para cada solução. São especialistas em ficar só apontando o problema. Caraca, meu irmão, o problema a gente já tem. Dá para a gente pensar, gastar nossa energia e nosso tempo na solução do problema. Pô, Giovanni, isso é muito simples. Mas um monte de gente não faz isso. Então, mudem o mindset de vocês. Outra coisa. Uns dizem, é realizável, né? Mas é muito difícil. A ênfase está onde? Na dificuldade. Por quê? Muitas vezes criam dificuldade para vender facilidade. E, na verdade, gente, é difícil. E eu até cortei essa palavra difícil, porque eu acho que a gente podia mudar. A gente tem que ser desafiar. Desafie você, desafie os outros, desafie todo mundo. O mundo é para ser desafiado. Nossa vida é essa. Desafiar as coisas. Então, mudem a atitude de vocês. E, ó, cair, perder, faz parte do processo. Um processo de aprendizado é sempre assim. Quem não errou, quem não cai, é porque nunca fez nada. Então, é importante, às vezes, aprender com os erros. A grande diferença é o que a gente faz com esses erros. Como é que a gente se levanta? Como é que a gente volta para o game depois que a gente toma uma porrada? Então, essa é uma questão de atitude que faz a diferença. E, ó, pensando um pouquinho nisso tudo, né? Eu cheguei a isso aqui, gente. O segredo está dentro da gente. Botei até o barulho do coração. Quando que a gente presta atenção no nosso coração? Quase nunca, né? Ou quando a gente está cansado. Ou quando a gente está apaixonado. Ou quando a gente está com medo. Aí a gente percebe o nosso coração batendo. A gente sobe uma escada, beleza. Quando a gente faz atividade física, é óbvio. A gente percebe o nosso coração. Mas, gente, na boa, não é só um órgão mecânico, tá? É uma usina de força que a gente tem aqui dentro. E eu convoco todo mundo para usar essa energia a partir de hoje. O dia que vocês estiverem cansados, faltando criatividade, bota uma mão no peito. Imagine uma cor. Essa energia tem cor. A cor que vocês quiserem. Imagina essa energia saindo do braço de vocês, passando para o outro braço e chegando, por exemplo, na cabeça. E imagine o cérebro de vocês sendo encharcado de energia. Na época que a gente jogava, né? Faltava perna de vez em quando. No tie-breaking, então, eu estava constantemente assim. Uma mão no coração, uma mão na perna, uma mão na panturrilha. E vão para o jogo. Então, gente, essa energia existe. É uma questão de a gente reconhecer e assumir e querer usar. Tá bom? Usem. Mas para que ela seja alcançada no máximo, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Corpo, mente e alma. O que é corpo, hein? Corpo é como é que a gente dorme. Como é que a gente se alimenta. Como é que a gente faz atividade física. Principalmente os mais jovens falam. Ah, não vou dormir não. Porque dormir, eu estou perdendo tempo. Não, gente. Pelo amor de Deus. Quando a gente está dormindo, acontecem muitas coisas importantes para o nosso crescimento. Principalmente para o nosso cérebro. Então, dê importância para o sono. Dê importância para a alimentação. Hoje, a gente tem que pensar que ao longo do tempo isso faz uma diferença enorme. E atividade física. A gente está parando de fazer atividade física. E a atividade física que eu falo é... Poxa, é uma caminhada. É subir, descer uma escada. Sei lá. Ou se quiser ir para a academia, melhor ainda. Mas a gente tem que dar importância para isso. Mente. Mente é o nosso conhecimento. Vocês estão aqui hoje exercitando a mente. Absorvendo conhecimento novo. Encontrando coisas novas. Isso é sensacional. Vou ler um livro. Vou fazer uma especialização. Vou fazer um curso. Isso não tem limite. Porque a gente não sabe ainda quanto que a gente pode botar dentro da nossa mente. Cabe um monte de coisa aí. É só colocar para dentro. E assimilando todo esse conhecimento. E a alma, a alma é energia. De novo. Aqui em volta da gente hoje. Se a gente pudesse fazer uma medida. Tirar uma foto. Ia aparecer muita energia boa aqui. E a gente usa isso? Muitas vezes não. Mas ela está aí. Energia quântica. Energia cósmica. Energia divina. Sei lá que nome que a gente vai dar para essa energia. Mas que ela existe. Ela existe. E ela transforma a nossa vida. Porque muitas vezes a gente está cansado. E com certeza. O dia a dia nosso não é simples. A pancadaria é complicada. E a gente precisa se recarregar. A gente precisa de energia. Então cuidado com isso. Meu tempo já está estourando aqui. Mas para mim é muito importante que a gente aumente o nosso conhecimento. E a nossa consciência de que a gente precisa se cuidar melhor. Ao longo do tempo isso vai fazendo a diferença. E a nossa performance vai melhorando mais. Então tem dois pontos que eu gosto muito. O primeiro é esse. Como é que a gente respira? Também a gente não está prestando atenção na nossa respiração. Porque ela acontece de forma autônoma. Usem a respiração a nosso favor, gente. Mande oxigênio para dentro do cérebro. Faz uma diferença enorme. Respirar. Quanto é bom, né? Quanto é bom. Ainda é de graça. Então vamos aproveitar. Vamos aprender a respirar. Tá bom? E aí? Para encerrar aqui. Eu queria contar para vocês a minha melhor versão. Eu fui lá no começo da minha vida como atleta de seleção brasileira. Eu era titular absoluto da seleção brasileira. Fazia 30 pontos. Aquela coisa toda, né? Tem um monte de fã aí, ó. Quando eu rebolava assim, a galera gritava. Era um espetáculo. Né? Era uma beleza. Tinha um montão de propaganda no ar. Cinco. Já tinha o tênis do Giovanni, a meia do Giovanni, a cueca do Giovanni, o caderno do Giovanni, diz que Giovanni. Tinha tudo. Era um espetáculo, né? O cúmulo é quando eu parava no pedágio. A moça do pedágio não pode passar. Ela falou, não, moça. Isso aqui não é teu, não, não. Eu pago do meu bolso. Pode ir embora. Olha a falta de visão que eu tive, gente. Era para eu ser o dono do Sem Parar, viu? Tem que estar vivendo as 24 horas. Senão você deixa as oportunidades escaparem da nossa vida, né? Mas aí foi uma grande transformação, né? Que eu saí de um atleta normal para ser um atleta de seleção brasileira. O melhor jogador de vôlei do mundo em 93. Em 94 nós perdemos o Campeonato Mundial. Em 95 nós perdemos a final da Liga Mundial aqui dentro do Maracanãzinho. Em 96 nós perdemos as Olimpíadas. E as pessoas me perguntavam, Giovanni, cadê o melhor do mundo? Você não vai ajudar o Brasil, não? Só quer saber fazer propaganda? Só quer saber de rebolar para as mulheres? É isso? E aí entrei em depressão, pessoal. Eu entrei em depressão. Aquela época não tinha a liberdade que a gente tem hoje de levantar a mão e pedir ajuda. Tinha vergonha, tinha um monte de coisa no meio do negócio. Mas entrei em depressão e a minha solução foi fugir. Eu saí do vôlei de quadra e fui para o vôlei de praia. Fiz uma dupla eu e Tandi. Todo mundo imaginava que a gente ia ganhar no dia seguinte. Nós ganhamos, foi porrada. Foi extremamente desafiador porque era outro esporte. Nós tivemos que começar do zero. Mas para mim, naquele momento, foi fantástico. Por isso, porque foi um recomeço. Nós somos campeões brasileiros do vôlei de praia em 98. Terceiro lugar no campeonato mundial. Mas nós não nos classificamos para as Olimpíadas. E aí nos chamaram de volta para a seleção brasileira. Apresentamos lá, eu e Tandi. Só que os outros dez jogadores não aceitaram a gente. Não queriam a gente ali. Porque a gente não tinha tido três anos junto com eles e conquistado o direito de estar ali. Nós fomos colocados ali dentro. E não deu certo. O Brasil perdeu os jogos. Ficamos em sétimo lugar. Tandi volta para a praia. É tricampeão mundial com o Emanuel. Falei, ainda bem que não te atrapalhei muito tempo. E o Bernardinho assumiu a seleção brasileira. Eu pego o telefone e ligo para ele. Bernardo, quais são os seus planos para mim na seleção brasileira? E ele fala, fica em silêncio. Durante um período. Eu falei, Bernardo, você está aí? Ele fala, eu estou. Mas a tua pergunta foi horrível, Giovanni. Eu que queria saber quais são os seus planos para a seleção brasileira. Eu falei, os meus, Bernardo, são os melhores possíveis, cara. Eu vou mostrar para você, para mim, para todo mundo que eu posso ser da seleção brasileira. Não pelo que eu fiz no passado. Mas pelo que eu vou fazer a partir de amanhã, se você deixar. Ele falou, gostei. Agora melhorou o discurso. Mas vamos fazer um trato? Esquece o teu passado. Constrói uma história nova. Eu falei, vamos embora. Gente, eu treinava, treinava, treinava. Eu estava vindo do vôlei de praia. Eu tinha 6,4% de gordura. Eu não cansava. E o treino do Bernardo, vocês já devem ter. Vocês viram a palhaça dele ontem. Meu irmão, o treino dele é foda. E treinava, treinava, treinava. Era para fazer 12 repetições. Fazia 20. Não cansava. Era o primeiro a chegar, a última a sair. Mas a única coisa que eu dava era água. A única coisa que eu abanava os caras. Está acabando, né? Eu já vou. Espera aí. Só um pouquinho. E aí, eu entrei na sala do Bernardo e eu falei, Bernardo, eu vou desistir. Ele falou, desistir? Você é louco, cara. Ele falou, cara, mas eu não jogo, Bernardo. Eu só estou aqui o primeiro a chegar, o último a sair. Eu faço tudo o que você pede, mais um pouquinho e tal. Ele falou, justamente por isso que você faz, que você é um dos caras mais importantes aqui para mim. Você acha que um moleque de 20 anos não está de olho em você, em tudo o que você está fazendo? Eu falei, você podia ter falado isso para mim antes, né, Bernardo? E assim, gente, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu entendi o meu papel dentro do contexto. Era para dar água, eu dava água, cara. Era para abanar, eu abanava os caras. Era para jogar vôlei, caramba. Eu jogava com a maior vontade do mundo. Então, o grande barato da minha vida foi esse. O melhor do mundo lá atrás, em 93, que era o pica da galáxia e tal, que achava que o mundo inteiro estava à disposição dele. Não sei se ajudei tanto a seleção brasileira dessa forma, entendeu? Quando eu fui o melhor reserva do mundo, em 2003, 2003, 2004, eu ajudei a seleção brasileira a ser campeã mundial, a ser campeã olímpica. Eu tenho a sensação de ter sido mais importante nessa época do que na outra, porque eu aprendi acima de tudo a servir, que é uma das melhores coisas do mundo. Tá bom? Então, esse é o meu recado para vocês. Temos perguntas, João? Temos perguntas! Devagar, calma, calma. Eu tenho medo. Tamo junto. Eu tenho medo. Pessoal, mas antes da gente abrir para as perguntas, eu queria rodar a nossa facilitação visual aqui, que está chegando, vai chegar aqui, ó, nossa facilitação visual, é feita pela aquela galera ali, ó, do pincel atômico. 10. Misturando o ar. Eu adoro isso, sabia? É muito bacana. Sensacional. Você acredita que eles fazem isso no tempo que você está falando? Eu sei. Por isso que, ó lá, excelência, confiança no começo, né? Porque é o grande desafio nosso, quando a gente está começando, a gente tem um montão de dor de barriga, né, João? Mas dor de barriga é bom, não é ruim, não, sabia? Eu não sei, eu estou começando a sentir uma agora. Não tem dor de barriga, não? Não, eu tenho medo, de pessoas altas. Já? Então, vamos abrir para a pergunta, mas antes, queria pedir para todo mundo aí que já está até tirando uma foto, você que está gravando um vídeo da gente. Aê, olha lá. Tudo bem, aí, ó? Uhul! Queria pedir para vocês também postarem, marcarem a gente aqui, ó. Agora, já? Marca a gente em todas as redes sociais, marca o Senac, marca o nosso Giovanni. Bora. Marca, convida a galera para assistir a nossa live. Lembrando que tudo fica a salvo no nosso YouTube. João, tem um vídeo legal aí que a gente queria passar para vocês de um prêmio especial. Que está chegando. Então, antes de perguntas, roda o vídeo aí, produção. Pessoal, ó, presta atenção nesse recado que vai passar voando. É sobre a quarta edição do prêmio Visão Consciente da Fê Comércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E, ó, todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso para a feira, tudo pago. Só não está incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer para mim, né? Hein? Ah, aquela caneca de Nova York, hein? Ou está aquele ímã de geladeira de Nova York? Aquela camisa clássica com I Love New York? Ah, vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias, meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a Fê Comércio RJ leva você voando para Nova York. Bom, né? Bora para Nova York? Bom, você que tem um projeto legal ou a empresa que você trabalha e tem um projeto bacana nessas duas áreas, se inscreva, gente. E aí vamos para, quer dizer, eu não vou para Nova York, mas vocês vão para Nova York. Mas eu aceito um presente, eu aceito uma caneca. Eu já até fiz essa proposta para o presidente, será que eu não posso ir acompanhando, não, presidente? Vamos fazer a nossa empresa aqui agora, João Giovanni, indo para Nova York. Dupla sertaneja, João Giovanni. Muito boa. Uma coisa que eu tenho, só uma coisa que eu tenho, raiva de gente alta, que gente alta já chega aqui, apoia e aí só mostra que a gente é menorzinho. Cada vez que eu vou chegando perto dele, eu vou ficando menor. Vamos ouvir para a pergunta? Vamos lá, tem alguém? Temos perguntas? Temos a primeira aqui, Maria. Maria, Maria, é um dom. A segunda vai chegar aí, vai chegar aqui. Fazer uma foto nossa? Vamos fazer uma foto aqui enquanto isso? Me fala o seu nome e sua pergunta. Sou o Pedro, trabalho no Senac. Não é uma pergunta, eu queria que você contasse do saque que pegou mal na sua mão. Ele estava ali, né? O tempo, por 25 minutos, a gente vai falando, é muito rápido. Mas, no final do Campeonato Mundial... Fica aqui, cara. Vem cá. Temos tempo. É, no final do Campeonato Mundial de 2002, eu estava na reserva e o Bernardo me colocou dentro da quadra. Então, eu entrei, estava 12 a 12, eu ataquei duas bolas e a última foi para o saque. Quando eu cheguei no saque, eu tinha imaginado fazer um saque curto. Só que aí o técnico russo fez uma substituição, botou alguém no buraco onde eu ia sacar e eu tive que mudar a minha programação mental ali na hora. E eu fui para onde eu sou bom. Meu saque bom era para o corredor. Eu falei, não vou inventar. A pulguinha aqui atrás falou, não inventa, bate para o corredor. E eu joguei essa bola na diagonal porque aumentou o meu campo. Mas, na verdade, quando eu bati na bola, ela pegou na metade da minha mão. Se eu tivesse encaixado na mão inteira, ela ia no colo do russo. Mas, como ela pegou na mão, ela foi para a linha. Então, olha só como é que a vida é engraçada, né? A gente passa a vida inteira treinando na parede para essa bola encaixar, fazer barulho, barulho, barulho. E, no momento mais importante, ela não encaixa. Aí, dá uma cagada danada e vai na linha. Deu certo no final. No final é isso. Mas, a verdade, a gente só tem sorte se a gente trabalha para ter sorte, né? Então, nesse momento aí, aconteceu um pouquinho de sorte que foi a diferença, né? Porque a bola pegou na linha e é o melhor campeão do mundo. E que bom que aconteceu, né? Que bom que aconteceu. Vai, Pedrão. Imprevistos que vêm para o bem. Com certeza. Temos a nossa próxima pergunta. Me fala o seu nome e sua pergunta. É Marcelo Jordão. Eu sou professor. Giovanni, assim como o Negrão, em 92, deu um saque decisivo, você também, em 2002, acabou de falar, deu esse saque decisivo. O que que passou na tua cabeça, naquele momento que você foi para o saque? Aquele momento que você pegou a bola ali? É, a gente tem sempre momentos importantes de decisão que a gente tem que tomar durante a nossa vida, né? Naquele momento ali, eu não pensei em ganhar ou em perder. Porque, nos momentos decisivos, se a gente coloca mais peso, né? Do ganhar ou do perder, fica mais desafiador para a gente. E, normalmente, a gente usa o lado negativo, porque é uma sobrevivência. Então, naquele momento ali, eu pensei na execução. Como é que eu jogo a bola? Como é que eu bato na bola? Como é que eu corro? Então, eu estava muito próximo da linha e eu pensei assim, cara, eu estou só com um metro de quadra. Então, eu vou jogar essa bola na diagonal, porque eu ganho mais dois metros de quadra. Depois, eu fui lendo o livro do Michael Jordan, por exemplo, também. Não querendo comparar com o Michael Jordan, mas o Michael Jordan, no livro, diz o seguinte. Eu já fiz vários últimos arremessos. Se eu colocasse na minha cabeça o peso de ganhar ou perder, provavelmente, eu teria errado todos. Pensa na execução. Como é que você para? Como é que você faz o gesto? E tudo isso. Então, nos momentos decisivos, pensar na execução e não nas consequências. Porque a chance da gente acertar é muito maior. Tá? Beleza, João? Eu vou puxar aqui. Temos mais uma pergunta. Quem falou o quê? Temos... Autoconhecimento, todos nós temos talentos, 24 horas, obra da... Mais duas perguntas. Uma lá em cima e depois a gente volta aqui para o C. Então vai. Fala seu nome e sua pergunta. Tudo bem? Juan Miranda, professor de Educação Física. Num podcast, o Bernardinho... Um podcast com o Joel Jota. O Bernardinho fala sobre o que você estava falando no final. É que você se dispôs a servir para o time e se tornar o melhor reserva. E você acaba no final da competição sendo realmente premiado como o melhor reserva da competição. E aí eu queria falar sobre isso, né? Qual a importância de você servir o time e você estar focado nesse objetivo de ser o melhor reserva e acabar se tornando o melhor reserva? É, eu... Para ser sincero, reserva não é bom não, tá, gente? O bom é ser titular. O bom é estar o tempo inteiro lá jogando. Mas o time tem o reserva. Naquele momento ali, eu entendi que o meu papel era aquele. Eu estava pronto para ser titular, provavelmente. Pô, mas quem era o cara que jogava no meu lugar? O Giba, que era o melhor jogador de vôlei do mundo. Então não era qualquer um que estava lá. Mas eu botava pressão nele todos os dias. Gibinha, corre, querido, senão eu vou pegar teu lugar. E assim o André Elia colocava no Gustavo, o Andrés colocava no André Nascimento. E a gente foi crescendo como time. Então num time, numa empresa, é assim também. Tem pessoas que aparecem mais do que outras. Mas nem por isso, quem não aparece, no caso as reservas, deixam de ser importantes. Entendeu? Porque no dia a dia, no contexto do treinamento, que ninguém vê. E a gente treina muito mais do que a gente joga. Então a gente treina três meses e joga uma semana. Cara, a gente tem uma importância gigantesca para todo o contexto. Então eu sei que eu sou importante, eu era importante. Mas naquele momento o Giba estava jogando melhor. Então a gente tem que aprender a entender o nosso papel. Porque quando a gente entende o nosso papel dentro de um contexto, é libertador. E outra coisa, não é porque eu sou reserva que eu deixo de ser menos importante e menor na situação. Entendeu? Então isso é uma forma de pensar que, vou te falar, ela traz mais felicidade para a gente. Mais conforto, mais tranquilidade para a gente fazer o nosso melhor. Tá? E a Percilis tem muita humildade para assumir isso. Com certeza. Nossa próxima pergunta, seu nome, por favor, e sua pergunta. Oi, bom dia. Meu nome é Carly Storino. Eu sou professora do SENAC, de idiomas para gastronomia. Primeiro, parabéns. É uma bênção ouvir suas palavras. Sou profunda admiradora. E te vi jogar em 96 em Atlanta. Legal. Eu trabalhei lá. Eu queria que você comentasse rapidamente, por favor, a situação atual do vôlei brasileiro masculino. Que, assim, a minha visão é que não está exatamente como sempre foi. Você vai me botar em saia justa aqui, é isso? Desculpa. Ao vivo. Não é intenção. Lembrando que a gente está ao vivo nesse certo momento. Eu acho, eu concordo com você. Nós estamos num momento extremamente desafiador. O que eu acredito é o seguinte. Durante muito tempo, a gente descobriu o caminho da vitória. O caminho da vitória que a gente trilhou foi um caminho de muito esforço, de muita dedicação. Onde todos os jogadores tinham muito orgulho de defender a camisa de seleção brasileira. De fazer o melhor que a gente foi. Não que os atuais não tenham. Mas mudou um pouco. Eles já não treinam mais do que a gente treinava. Tem algumas questões internas que... Sei lá, eu não concordo muito. Mas aí eu vou assumir um papel de crítico. Eu prefiro trabalhar na solução do que ficar só criticando. Tem possibilidade de melhora? Isso é que eu fico feliz. Tem. Está vindo aí gerações que foram preparadas. Mas acho que vai demorar um pouquinho. Eu acho que a gente vai sofrer algumas consequências ainda aí. Eu torço para que a capacidade de reação dos jogadores que estão lá, ela é gigantesca. Nós temos, por exemplo, o Bruno. O Bruno, cara, para mim, é um dos melhores levantadores do mundo. É um cara que sabe pagar esse preço. E provavelmente ele vai ser um grande motivador para gerar um ambiente melhor. Mas tem que ser também na prática. Os outros também têm que jogar.